Afinal de contas, qual é o melhor condutor elétrico? A água salgada ou a água doce? E aí? Essa pergunta é muito interessante, inclusive quem me mandou ela foi a... Deixa eu lembrar o nome... A Antônia Bittencourt. Oi, Adriano, me fala aí. A água salgada é melhor condutor elétrico do que a água doce? Ou vice-versa? Ou é tudo a mesma coisa? Muita gente vai achar, inclusive, que é a mesma coisa. Mas não é. O melhor condutor de energia elétrica é a água salgada. Por quê? Justamente porque na água salgada contém um número muito maior de íons. Ions dissolvidos. Isso ocorre porque a água salgada tem muito mais íons dissolvidos justamente por conta da salinidade. Por ser água salgada, sal tem íons. Quando o sal é adicionado, a água dissolve ele e libera tanto íons positivos como íons negativos. Então, esses íons permitem que a água conduza, sim, a eletricidade. E com muito mais facilidade comparado à água doce. A água doce praticamente, aliás, até tem íons, mas num número muito baixo. Então, por conta disso, a água salgada é muito mais condutora de energia. Então, respondendo a sua pergunta, Antônia, a água salgada, sem comparação nenhuma, ela é muito mais, ela conduz muito mais energia do que a água doce. Então, devemos tomar sempre muito cuidado com a água salgada.